Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu aqui o Alex para mais um Coisas de Robô E dessa vez a gente vai falar de uma outra competição que a gente disputa Eu sei que eu estou devendo ainda para vocês um vídeo explicando como é que faz o MyBlock É que está difícil aqui arrumar o tempo para filmar direito do computador Mas em breve ele vai sair, prometo Então enquanto isso a gente vai voltar a falar de estratégia Porque semana passada a gente falou de uma estratégia para resolver a UBR Como é que ela funcionava E aí dessa vez a gente resolveu aqui em discussão interna Falar sobre uma outra competição que a gente disputou um tempo atrás Foi uma prova para sair de um labirinto E assim, foi muito legal participar dessa competição Ela foi durante o Inter Challenge, competição organizada pela Robocore Era um desafio inteligente A competição consistia de um labirinto onde o seu robô tinha que entrar e sair no menor tempo possível E aí cada equipe faria do seu jeito, o robô tinha que ser pequeno, óbvio Ele tinha que dar um jeito de encontrar a saída A gente ficou pensando, como é que vamos resolver o que o molecada foi atrás E o que é legal é que as primeiras buscas que eles fizeram estavam fora da robótica Porque quando saiu o regulamento, ninguém foi tentar pensar em Ah, preciso construir um robô, preciso fazer alguma coisa para resolver isso Não A primeira coisa que eles foram entender era como é que funcionava um labirinto Isso eles acharam em livros de matemática Explicaram o conceito de labirinto, tipo labirinto aberto, labirinto fechado Enfim, vários tipos E aí, que eles encontraram o quê? Uma resolução mais simples Qual que era a resolução mais segura para sair de um labirinto aberto? Que era o que eles iam encontrar É escolher uma parede e seguir essa parede o tempo inteiro Porque em algum momento, esta parede vai te levar até a saída Foi exatamente essa a base de resolução Porque aí, com isso em mente, o que a molecada fez? Eles começaram a construir o robô E a primeira tentativa foi Vamos seguir a parede utilizando um sensor ultrassônico E fizeram os testes Vamos lá, sensor ultrassônico aqui, vai E ele não estava funcionando Não funcionava, não funcionava Por que ele não funcionava? Eles foram ler também outra parte da pesquisa Que é importante para todo o time Eles perceberam que, na verdade A distância em que o robô tinha que ficar A distância em que o sensor tinha que ficar da parede Não era uma distância que garantia uma grande precisão do sensor Então, eles resolveram Então, bom, tem que mudar Então, se aqui não vai funcionar, o que eu uso? E aí, começaram a testar Já que não funcionava o ultrassônico Outra opção foi usar o sensor de toque Ele vai, encostou, ele vai virando E não funcionou muito bem Porque eles viram que nem sempre dava o caminho que eles queriam ali O robô estava se perdendo muito E, no final, terminaram utilizando o sensor de luz Eles viram que o robô encontrava uma certa luminosidade quando apontado para a parede Essa luminosidade era constante Então, ele ficava a uma distância constante da parede E ele ia circulando Ele foi fazendo o labirinto o tempo inteiro E aí, como vocês podem ver, o robô acabou conseguindo sair Isso foi bem legal Foi uma maneira simples A molecada aprendeu muito com isso E, de novo, é por isso que eu falo para todos os times Gente, vocês que disputam FLL Que não gostam de robótica Procurem encarar a maior diversidade possível de desafios É isso que vai ensinar vocês É isso que vai tornar vocês Pessoas com cada vez mais habilidades e conhecimentos Encare esses desafios Você não vai para ganhar Você vai para aprender Se você ganhar, é consequência No caso dessa competição de labirinto A gente acabou ficando em segundo lugar Mas confesso para vocês Que o melhor robô que a gente viu na competição Não foi nem o que foi em primeiro Foi o que foi em terceiro lugar Que é da equipe Trancodroid O robô tinha um sistema de mapeamento Do labirinto Sensacional Que até depois A criança que fez o robô Explicou para os nossos Ali, para o Civil Dragon Fire O que ele tinha feito E isso é uma outra coisa legal da robótica Partilhar conhecimento é importante Ele fez um robô sensacional E não teve vergonha De... Não teve vergonha nem medo Na verdade De mostrar para todo mundo Aquilo que ele estava fazendo Aquilo que ele fez Pensa nisso também Quando você faz o seu projeto Óbvio que você primeiro vai Apresentar Tá ali Mas depois que você já fez a apresentação Por que não dividir conhecimento? Pensa nisso Se você gostou do nosso vídeo Curte Deixe seu comentário Compartilha E eu prometo gente Em breve a gente vai estar lançando Realmente Voltando a lançar os vídeos Com dicas mais coisas mais práticas Como Seguir linha Como fazer o MyBlock Tudo isso a gente vai estar mostrando por aqui Ok? Valeu e até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri